Alcarte.net com o baiano Victor Lúcio. Que história é essa? Que querem dar um iphone no kart e derrubar o kartono pra construir um negócio de judô. Estourou essa notícia, não só no Alcarte, mas em todos os sites especializados. Que história é essa lá, meu irmão? É lá, o kartono é da prefeitura, né? A área do kartono. De Lauro de Freitas. De Lauro de Freitas, da prefeitura de Lauro de Freitas. E aí o contrato venceu, da área, que a gente tinha contrato de alocação de 10 anos. E aí venceu, e aí a gente acabou que tá perdendo a área. E a prefeita vai deixar muita gente desvegada, né? Porque é mecânico demais lá. E aí infelizmente elas querem acabar com a futuração. Lauro de Freitas desiste desde quando? Noventa e dois? Noventa e dois. E você corre desde quando? Noventa e dois. O cara corre desde que ele conhece por gente, desde que começou a andar, corre lá. O pai corre, o Valdo. O pai corre desde 92, né? O pai da criança corre desde 92 e o cara quer derrubar. A única pista do Brasil que a gente pula no mar e assim ser corrida, pula no mar e assim ser corrida. A única pista do Brasil que a gente vai e consegue passear na cidade. E o que que vai acontecer no manifesto, né? Na próxima semana que vai ter a Copa Verão de vocês, né? É, vai ter. E vamos tentar reunir todos os pilotos pra tentar cancelar isso, né? É, vamos fazer um grid grande lá, juntar os 13, juntar os 125. Fazer um grid de uns 35 pilotos pra vir fazer uma festa bonita e tentar o SKB aí, passar pra lá uma etapa. Pra juntar os dois do Brasil, pra não acontecer isso aí não. Que vai ser uma década de segredo no gato. Você sabe o nome da prefeita? Moema. Moema alguma coisa, né? É, dona Moema alguma coisa. Ai da senhora se eu conseguir ir semana que vem pra Salvador. Ai da senhora! Malcate, estaremos na torcida pra que tudo dê certo em Lauda de Freitas. Valeu!